E som de corações, com moral de ideia Me bebo, procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Sucesso, Eric Londres, Itacis do Acordeon, meu é E som de corações, com moral de Andaraí, Bahia Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na costa ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha... Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Eu sou parceiro Emerson Easley Tamo junto de verdade Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu for Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você se almei ter Também sinta bom como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Lanta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Rapinha Big Love é rojo pesado E o som de divulgações O moral de Andaraí Bahia Onde a vida me levar eu for Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você se almei ter Também sinta bom como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Lanta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Lanta morre sem raiz O bom mesmo é amar Rasga, rasga, rasga Nosso chamego é bom demais Adoro a boca a gente faz Com você é especial Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Lanta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Lanta morre sem raiz Música 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 Eu ouvi a briga Ateu aqui mais uma vez Minha blusão Minha blusão Calcinha Pulou em mim Minha intenção Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua Se quiser deitar Se ele terminou Eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho Casalzinho Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois E já deu merda Casalzinho Safado Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois E já deu merda Que som de populações O moral de Andaraí Bahia Moreno Soares MS Produções Tem que respeitar Música Música Eu ouvi a briga Bateu aqui Mais uma vez Minha blusão Calcinha Pulou em mim Minha intenção Que fez Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua Se quiser deitar Se ele terminou Eu sou sua desculpa Para se vingar Casalzinho Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois E já deu merda Casalzinho Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Chama E já deu merda Casalzinho Safado Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois E já deu merda E já deu merda Você já foi de A a Z no meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que tá tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou de um contato diferente Disse falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai te responder Você está em uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí não teve o que fazer A minha big love É bom de verdade Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele se esconde em um contato diferente Mara com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Mande um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ele falando com você Você está em uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Rafa e a big love É bom de verdade Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara Não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Vem! Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Bora e morrer os acessórios Meu pai Neto inimigo do fim Cleito C. Desse pancadão E som de corações O moral de Andaraí Bahia Espalhou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz e me perder Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara Não parava de me olhar Eu vi de longe É só voltar por cima E de água abaixo Assistindo a minha Rasga! Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que bate não pode Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que bate não morre Tão que bate não morre Tão que bate não morre Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar 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 Se quer vasculhar Vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Agora Você tem que ter o nome costs Para Burino Soares MC Produções Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha pedir replay Se a saudade bater, não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora, então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa, você papel de otário Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha pedir replay Se a saudade bater, não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora, então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa, você papel de otário Palco da música Arrocha vídeos Minuto da música É por liberdade Já que é pra falar de erro Deixa eu começar primeiro Arranca esse depoche da sua cara E põe a lágrima do jeito que eu vou falar sem filtro Reclama não que cê pediu por isso Se o banco do carro tá meio centímetro Atrás você acha que já teve alguém do meu lado Deduz uma trans, uma pessoa, um cheiro vinho embaçado Se me mandam mensagem um pouco mais tarde Cê voa na frente, destrava e ande de lei Vai me xingando de cachorro, vagabundo As palavras que eu não posso nem descrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Cê vai me perder Cê amaria alguém como você Mais uma vez eu caio dos moídos Arranca a roupa dos motivos que cê quer ter Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Continua nessas ondas Cê vai me perder Cê amaria alguém como você Se o banco do carro tá meio centímetro Atrás você acha que já teve alguém do meu lado Deduz uma trans, uma pessoa, um cheiro vinho embaçado Se me manda um mensagem um pouco mais tarde Cê voa na frente, destrava e ande de lei Vai me xingando de cachorro e vagabundo As palavras que eu não posso nem escrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Cê vai me perder Cê amaria alguém como você Mais uma vez eu caio dos moídos Arranca a roupa dos motivos que cê quer ter Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas Cê vai me perder Cê amaria alguém como você Cê amaria alguém como você E som divulgações O moral de Andaraí, Bahia Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papinho malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os olhos Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becura Eu vou fazer feio numas becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama E quando eu não tô superando O zolo dela eu vou embarcando A fim é big love É bom de verdade Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papinho malicioso Com palpa, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os olhos Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becura Eu vou fazer feio numas becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não vou superando O rolo dela eu vou embarcando Rafaia Big Love Mais apaixonado que Duque Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não fonda Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar E toda vez que eu vou pra beijar Eu deixo quieto É que as vezes dá vontade e dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela Eu deixo quieto É que as vezes dá vontade e dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir Meu medo é de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que... E som divulgações Com moral de ser e faria Por eu agora as ações Julio Magnata W lá divulgações Marcelo Custa Serrope Se eu mando o que eu penso a gente não fonda Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade e dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade e dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir Meu medo é de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que... Me Rechto Eu te amo Tô tão acostumado a dar errado Que quando viajando dando certo até me assustei Tentei botar defeito e não achei Você deixou eu escolher o lado do colchão Não liga quando eu falo palavrão É pé no chão, madura Segura quando toma decisão Sabe quando a gente encontra alguém Que sabe te fazer sorrir Sem colocar uma bola vermelha no nariz É você pra mim É você pra mim Então sobe no meu colo Quando olho nos seus olhos Vejo meu futuro Bora conquistar o mundo Qualquer broca eu assumo Junta a gente pode tudo Ai como eu te amo Você acha que sabe Mas não imagina quando Vamos viajar sem rumo Chile na maior futuro Junta a gente pode tudo Tô tão acostumado a dar errado E quando viajando dando certo até me assustei Tentei botar defeito e não achei Você deixou eu escolher o lado do colchão Não liga quando eu falo palavrão É pé no chão É pé no chão Madura Segura quando toma decisão Sabe quando a gente encontra alguém Que sabe te fazer sorrir Sem colocar uma bola vermelha no nariz É você pra mim É você pra mim Então sobe no meu colo Quando olho nos seus olhos Vejo meu futuro Bora conquistar o mundo Qualquer broca eu assumo Junta a gente pode tudo Ai como eu te amo Você acha que sabe Mas não imagina o quanto Vamos viajar sem rumo Chile na maior futuro Chile na maior futuro Junta a gente pode tudo Sobe no meu colo Quando olho nos seus olhos Vejo meu futuro Bora conquistar o mundo Qualquer broca eu assumo Junta a gente pode tudo Ai como eu te amo Você acha que sabe Mas não imagina o quanto Vamos viajar sem rumo Chile na maior futuro Junta a gente pode tudo Junta a gente pode tudo Bora Lucas Garcia Minha cara de Alagoas Todo mundo tem uma boca Quando deixa aí olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Em algo incompleto Uma história que parou pela metade Imagina o resto Em saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Reboço Nem raiva Da ódio Da pena Do fim Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Adalto Produções Tomo junto e vermelho Leo Cedês Bruno Sajik Feste Edva Junstora Edson de Corações O Moral de Andaraí Parria Todo mundo tem uma boca E quando deixa aí olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Em algo incompleto Uma história que parou pela metade Imagina o resto Em saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Reboço Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Você amou mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então para aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser seu bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser demitido De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta De ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história E comente aí Que a culpa é nossa E som divulgações Com o moral de Andaraí e Bahia Rapinha Big Love É bom de verdade E como não tá parecendo um disco arranhado Na sua boca já ficou travado Como dá? Eu vou mudar Mas nunca mudo A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Uma só palavra Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme No ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme No ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdido No quarto em silêncio A gente briga no supermercado No estacionamento No estacionamento No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir no supermercado Vou resumir nós dois E pouco sentimento Desgastou Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no supermercado A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdido No quarto em silêncio Não faz amor A cama treme no supermercado É muita cena Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda existia dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse contem sempre comigo Palavra ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar Oi, se foi porque quis Me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda existia dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Coração tava rendido Coração tava rendido Coração tá rendido Pois se foi por quem quis Me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Se foi por quem quis Me dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Rafinha Big Love Rafinha Big Love Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Dois não amam com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra não passar Se me perguntarem agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Então acabou Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Pra não chorar Bebê, pra não passar Se me perguntarem agora Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido E não acabou E essa aqui é pra beijar na boca Eu me apaixonei Mas o seu não recebeu Não pensei que por você Você me perdeu de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de amar Me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus vai vai, eu não te quero mais Eu não te quero mais, você aprontou as suas E agora corre atrás, eu não te quero mais Eu não te quero mais, você aprontou Adeus vai vai Chorei, sofri, dei a volta por cima É agora estou feliz Chorei, sofri, dei a volta por cima É agora estou feliz Chorei, sofri, dei a volta por cima E agora estou feliz Chorei, é paixão demais E a galera balançando Tchou! Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É pra mãe Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me perder, eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Mas você está comigo Na cabeça e no meu coração Bora estrela! Aguenta coração! Alô meu patrão Carneirinho Amor e socorro Do hiperfedurão Manapurus Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar, mar de solidão O coração afaga Vou caminhando sozinho Com os corações apaixonados Aí, ó Eita, amor! Eu quero ver todo mundo Beijando a mão Ei, desgana! No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado E encarei aqueles olhos lindos Que me feitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro Pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido Procurando Encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor Me acertou Esquema 7 Vem, safadinha Vem comigo Vem dançar É no almoço desse sol E eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o povo porção A rocha na lágrima do seu lado A rocha na lágrima do seu lado A esquema 7 Fazendo ao vivo o melhor do forró Se eu compro quase nu Que me parceria Se eu compro quase nu Forró Esquema 7 O Domingos Abreu, esse é pra você Foi o número 1 do Esquema 7 Simbora Se eu compro quase nu Que me parceria Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu compro quase nu Que me faz delirar Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora Cá no agujo o beijo Que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquema 7 Vai tocar Igacha, igatinha Agacha, 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 agacha Agora peste Sobe, 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 sobe Oh mulher da peste Agacha, 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 agacha Agora peste Sobe, 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 sobe Oh mulher da peste Cuspio dos seus cabelos Eu quero te enrolar Ah, 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 ah Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor Termitar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Jora louco pra te ver Não dá pra esconder Nessa paixão O chupante mais Eu não sei fingir Alô Massa Forrozeira De todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando o nosso Sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vire, mexe e vai Só nessa condição Jogando as mãos pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixe um bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixe um bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho Casar Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso Alguém pra você Esquema 7 Columbre 6 Puxa esse fome E nada Vamos chegar As vezes saio na noite Bari, 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 bari Tomando umas de outras Bari, 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 bari Puxando umas garotas Bari, 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 bari Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira Puxando o som A maior O que eu sou Nota 10 O sino sou A maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço Um, 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 um No cavalo de pau No pinto certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse fome E safou E safou E safou Fazendo esquema Sete ao vivo Columbre 6 Balançar E até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá De descer até o chão Comiga-se Simba Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebalando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me abomar Se liga Vem gatinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso Continua Oh, oh É esquema sete Columbre 6 Puxa esse fome O chão está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se vale e vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar Colado Se dá bom demais Samponeiro Cuxa o pole O campo estila Não dá mole Para com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o colo Dá bom demais Ó, tá safoneiro Chegando mais uma No valor do 6 É esquema sete Que bonitinho pra você Gostíssimo Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o povozão Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o povozão Tá gostoso, tá animado Tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá animado Tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tô latindo com você Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Tô latindo com você Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneiro a coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva sete Vem dançar comigo no volume seis Simbora! Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você Meu Deus Eu te amo Te amo Te amo E esta canção do povo de Santa Maria Povoado Raiz E também povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo Eu já perdoe o meu Deus Eu já perdi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Eu chorei aqui Trancado Nesse apartamento E a saudade Enfermissando o fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ele Esta canção Quero me dedicar Especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carpharma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico Perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no